Olá a todos, eu sou o Márcio. Vou falar hoje rapidinho, vídeo curto, sobre as diferentes frequências de memória RAM para desktop, PC, beleza? Quando é para notebook, elas são menores, obviamente, porque o notebook usa um barramento bem menor, aproximadamente metade de cada pente. Mas no desktop ou no PC, no computador, esse daqui é o tipo de memória que utiliza. Por que eu estou colocando quatro módulos? Atenção, o nome correto é módulo, porque pente é a gíria que foi pegando no decorrer dos anos. Porque a primeira pessoa que viu lá, viu, ah, nossa, isso aqui parece um pente, então em vez de ficar conhecido como módulo de memória RAM, ficou conhecido como pente, né? Olha só que legal. Então, DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4. Vamos começar aqui pela DDR1, olha só, DDR1, a famosa DDR1. Essas memórias RAM, DDR1, elas operam em 2,5 volts, tá? Então, por isso que muitas vezes quando as pessoas perguntam, ah, DDR1 dá certo na DDR2? O DDR2 dá certo em algumas outras, nas outras? Não dá, gente, por causa que é o seguinte, olha só o chanfrado aqui. Se vocês verem assim, o alinhamento, olha só, é totalmente diferente. Mesmo a DDR1, que chega a ser próximo da DDR4, não é igual, tá? Lá na hora que for conectar, olha só a diferença que dá. O foco não ajuda, tá? Mas é bem fácil de distinguir. Fora que essa daqui tem menos pinos e essa daqui tem muito mais pinos, tá bom? Memórias DDR1, elas são encontradas mais nas placas-mães antigas. Não pensem, muita gente ainda utiliza. Como vocês podem ver, está escrito teste, 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 porque essas memórias são usadas aqui na bancada de teste da Infusado. As memórias RAM DDR1, geralmente, nas placas-mães que aceitam DDR1, elas têm capacidade máxima de 2 GB, beleza? Por isso que os módulos de memória RAM DDR1 têm, em sua maioria, capacidade de 1 GB. Dificilmente vai encontrar de 2 GB, eu pelo menos nunca vi. Já as placas-mães que utilizam DDR2, elas têm, em geral, capacidade máxima de 4 GB ou de 8 GB. Vocês já repararam aquelas placas-mães que têm 4 slots de memória RAM DDR2? Essas daí têm mais facilidade de ser compatíveis com 8 GB, ou seja, a maioria dos pentes DDR2 aqui no Brasil são de 2 GB capacidade máxima. Existem alguns pentes que são vendidos na China, em que eles têm 4 GB de capacidade, mas, em geral, no mercado brasileiro, DDR2, você vai encontrar no máximo de 2 GB, beleza? Então, placas-mães apenas com 2 slots podem ter capacidade de 8 GB também, só que aí você vai precisar encontrar um pente importado de 4 GB. Mas, pode considerar essa informação apenas de placas-mães DDR2, capacidade máxima de 4 GB e, ou, 8 GB, 8 GB, quando tem 4 slots. É só multiplicar 4 slots vezes 2, 8 GB. Memórias-mães DDR3. Essas placas-mães DDR3, em geral, prestem atenção, estou utilizando a palavra em geral, elas aceitam de 8 GB, 16 GB, e temos placas-mães que aceitam até 32 GB. Eu disse aqui que essa daqui aceita 2,5 V, essa daqui opera em 1,8, e essa daqui também opera em 1,5 V. Lembrando, placas-mães que utilizam memória RAM DDR3, tanto Intel 1151, 1150, 1155, 1156, que tudo se resume a 11,5X, tanto também as placas-mães que utilizam processadores M3, M3B, M3+, e assim para cima, por diante. Então, lembrando, placas-mães DDR3 têm capacidade máxima de 16 GB, 32 GB. Aqui conosco, só vi placas-mães DDR3 até 32 GB. Pode ter mais placas-mães que aceitam maior capacidade. Agora, a gente vai para DDR4, voltagem de operação, 1,2 V. Só lembrando, DDR3 é mais comum em notebook do que em PC, algumas DDR3 operam em 1,35 V. Aí, essas daí são as DDR3 PC3L, essas daqui que operam em 1,5 V, PC. O notebook é apenas DDR3 PC3, ou seja, 1,5 V. Voltando às DDR4, elas... Aqui, por exemplo, nós temos uma placa-mãe que aceita até 256 GB de memória RAM, capacidade. Isso distribuído em 8 slots de memória RAM. Então, pense. DDR4 amplia muito mais a perspectiva de ter a capacidade. Então, 8... é só dividir 256 por 8 pentes, que aí você vai ver a capacidade máxima da memória RAM DDR4. Tá bom? Então, uma dica bem rápida sobre isso, as diferenças de memória RAM em desktop, só para você entender bem. Beleza? Dúvidas? Entre em contato com a gente, como está respondendo prontamente. Muito obrigado pela audiência e até mais. Um abraço. Obrigado. Obrigado.